Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim a Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististeis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém. No versículo 1 diz, Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Irmãos, nós somos experts em se envolver em embaraços da vida. É ou não é verdade? E falo por mim. Eu pedi a Deus, durante muitos anos, tratamento pessoal. Eu falava, Deus, eu não posso me envolver com embaraços dessa vida. E todas as vezes, em alguns momentos da vida, eu me via embaraçado com a vida. Embaraçado. As cordas, elas me envolviam, e quando você está no meio de um embaraço, a primeira coisa que você quer fazer é desfazer aqueles nós e se afastar, né? Porque isso te prende. Isso vai te rodeando, vai te prendendo. E a gente poderia aqui falar muitas coisas. Pessoais. E eu peço ao Espírito Santo que nos ajude a enxergarmos quais são os embaraços que nós temos que se desfazer. Pode ser embaraços financeiros, pode ser embaraços emocionais, pode ser embaraços profissionais, pode ser tantas coisas. E a gente vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, e quando a gente percebe, a gente já está totalmente preso. Já não mais embaraçado, mas amarrado com aquelas condições. Só que nos é proposta uma carreira, uma corrida, um propósito para nós nessa terra, irmãos. Como pode um atleta competir e chegar até o final se ele estiver todo embaraçado? Com as pernas amarradas, por exemplo. Ele tem ali muitos adversários, ou até companheiros de corrida, e ele tem que correr. E para ele chegar até o fim, ele precisa ter as pernas soltas. Para conseguir dar passos largos e grandes e correr. Agora, se ele tem as pernas amarradas, ele não vai conseguir chegar até o final e completar a sua carreira. Pode ser que no meio do caminho ele caia, se machuque, e pode acontecer inúmeras coisas com esse atleta. Ou comigo, como filho de Deus. Só que esses embaraços, quem traz para nós, somos nós mesmos. É impressionante como a gente se embaraça nessa vida. Hoje, não mais, mas estou sujeito, mas eu sempre peço a Deus sabedoria. Para que eu não me embarasse com essa vida. Porque a qualquer momento, Deus pode me chamar. Ou para a eternidade, ou para uma missão. Para uma fase da minha carreira. Porque Deus tem proposto para mim uma carreira. Deus tem proposto para mim uma vida de fé. Uma vida de conhecimento e de poder andar com Deus. E a mim e a você também, a todos nós, a igreja. É proposta para nós uma vida de fé. Amém? Jesus nos tirou do pecado, nos salvou. E Jesus nos propôs um novo caminho, um novo modo de vida. Nós nos convertemos a Jesus. E aquilo que nos afastava de Deus, nós deixamos de fazer. Para que a gente tenha uma carreira fiel, cheia de fé, de obra. Para que a gente possa alcançar a eternidade. Amém? E nessa carreira, nós estamos sujeitos aos pecados, aos embaraços, às escolhas erradas. A gente está sujeito. E quem pode nos ajudar? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Porque a primeira proposta que chega para mim ou para você que parece boa aos nossos olhos, a gente aceita. Se é para a minha satisfação, se é para a minha alegria, eu aceito. Porque eu entendo que aquilo é uma bênção de Deus para mim. Só que muitas vezes aquilo pode ser um embaraço. Aquilo pode ser Satanás te envolvendo e preparando você para a queda. Porque quando você está embaraçado, quando nós estamos embaraçados, a vida continua. Você ainda anda com um pouco de dificuldade, mas aí você vai indo. E aí você entra num embaraço aqui. Aí você entra numa confusão ali. E aí você entra numa fofoca aqui. Aí você entra numa discussão ali. E aí uma decisão errada financeira ali. E quando você vê, um embaraço. Totalmente envolvido, totalmente... Se for uma empresa, preces à falência. Porque foi se envolvendo, se envolvendo. Decisão errada, sentimental, emocional, financeira. E o embaraço, ele não reflete agora. Ele reflete lá na frente. Aquilo que a gente vai se envolvendo hoje, ele reflete lá na frente. Então... Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, irmãos. Deixe de lado todas essas confusões. Todos esses embaraços de Satanás. E a gente sabe quando é, como a gente diz hoje, um rolo, né? A gente sabe. Hum, isso não está me cheirando muito bem. Essa escolha aqui não vai dar certo. E ainda assim, a gente é tentado a tomar a decisão errada. Mesmo correndo o risco de perder, talvez, o emprego, a família e a vida, talvez. A gente vai se embaraçando, se embaraçando, se embaraçando. Então, deixe o embaraço. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Eu pedi a Deus e Deus, através do Espírito Santo, tem me ajudado. Porque facilmente eu me embaraçava. Facilmente. E aí, quando eu tinha que fazer algo para Deus, sempre tinha alguma coisa atrás de mim que eu precisava resolver. Sempre tinha alguma coisa pendente. Sempre tinha alguma coisa que precisava ser feita. Até um dia que eu orei e falei, Deus, chega. Chega. Eu não quero mais. Eu não posso viver assim. Eu quero estar livre, Senhor. Porque o dia que o Senhor falar, André, como os meninos foram para a Etiópia, vai para a Etiópia. Eu posso ir. Porque eu não tenho embaraço. André, vai para o Piauí. Eu vou. Vai para a Boba. Eu vou. Vai para o Paraguai. Eu vou. Vai para onde o Senhor mandar. Eu vou. Porque eu não tenho embaraço. Não tem cordas que me prendem. Eu estou livre. Eu estou sujeito. Mas não estou preso a elas. Amém? Então, se livre desses embaraços. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. E eu tenho certeza que Deus pode te ajudar, assim como Ele me ajuda, todos os dias. E além dos embaraços, a Bíblia continua. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira proposta a nós, através da salvação, é a vida eterna. É uma vida em santidade. Só que a Bíblia diz aqui que o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu queria que você abrisse em 1ª Tessalonicenses. Depois nós vamos voltar, se você quiser deixar marcado. 1ª Tessalonicenses 5, 22. Em pequeno versículo, mas como a Bíblia toda. Muito poderoso. 5, 22. 1ª Tessalonicenses 5, 22 diz assim. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. Alguém em alguma versão diferente da minha? Evitem. Evitem o mal. Fuja. Alguém está com uma versão que diz, uma versão em casa, fugir da aparência do mal. A Bíblia fala que, nós lemos lá em Hebreus, que o pecado que tão de perto nos rodeia. Tão de perto. E por que tão de perto, irmãos? Porque a partir do momento que nós somos livres em Jesus, nós somos libertados do pecado. Mas nós estamos sujeitos ao pecado. Assim como Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados. A diferença é que Jesus não pecou em nada. E nós pecamos. Jesus foi tentado em todas as coisas como eu e você. Todas as coisas. Mas em nada ele pecou. Ele foi santo. Ele se manteve santo. Pela proposta que lhe foi feita por Deus. Deus fez a proposta a Jesus Cristo. Eu te envio a salvar a humanidade. E você vai vencer a morte e o inferno. Ao terceiro dia você vai ressuscitar. E você vai sentar à minha direita. E pela carreira que lhe foi proposta. Jesus, ele aceitou. Ele aceitou e salvou a humanidade. Sem pecado. Então a Bíblia fala, fugir. Abstenha. Não se aproxime do mal. Porque ele rodeia. E o mal, irmãos, é o pecado. O pecado quando entrou na humanidade. Em Gênesis, como nós lemos na Bíblia. O homem desobedeceu a Deus. Deus disse, não coma. Coma de tudo. Menos dessa. Pois o homem foi, foi convencido, comeu e pecou. E ali o pecado entrou na humanidade. E até hoje. Hoje nós convivemos com o pecado que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia. Então se o pecado é mau. Se o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia. Se quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Irmãos, nós não podemos pecar. A gente não pode. O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. E nenhum de nós aqui deseja a morte eterna. A gente quer viver. Viver aqui, com a bênção de Deus, uma vida e vida em abundância. Amém? Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, nós já nos tornamos eternos. Eu não espero para viver a eternidade. A partir do momento que eu tenho Jesus, eu já sou eterno. Aqui. Começando daqui. Porque dessa vida, dessa terra, eu vou partir para morar a eternidade com Jesus. Então eu já sou filho de Deus. Eu já sou eterno. Eu já sou herdeiro, co-herdeiro das bênçãos de Deus. Então, aqui eu já vivo a bênção de Deus na minha casa. Com a minha esposa, com as minhas filhas. No ministério, na igreja. Eu já desfruto da bênção de Deus. E por isso que nós, talvez, como nós lemos aqui dos mantimentos, talvez pela bênção que você tem, você não saiba a necessidade. E às vezes a gente não se lembra do projeto José, ou não se lembra de fazer o bem ao próximo. Por quê? Porque nós temos a bênção. Nós não temos falta em nada. Deus está sempre a nosso favor. Por quê? Porque é uma promessa de Deus para nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus nos dá uma vida e uma vida em abundância. Mas essa vida em abundância, ela está sujeita a uma condição. A obediência a Deus. Porque quando nós começamos a nos embaraçar, vai se embaraçando profissionalmente. A Bíblia fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Aí você começa a sentar na roda dos escarnecedores. Começa a se envolver com pessoas que não são de Deus. Homens que não são de Deus. Filhos de Belial. Começa a se envolver com coisas profissionais que não são de Deus. E são embaraços, irmãos. São embaraços. E a Bíblia está nos dizendo, fuja da aparência do mal, como nós lemos aqui. Não se aproxime do mal. Corre. Em outro texto, a Bíblia diz, resistir é o diabo. Aqui a Bíblia está dizendo, foge, não se aproxime do mal. Porque o mal vai tentar nos ceifar. E vai tentar nos afastar de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Romanos 6, capítulo 6, versículo 22. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, já libertados, irmãos. Enquanto Jesus não havia nos resgatado, hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus. E a graça nos resgatou. A graça nos deu o privilégio de sermos resgatados do pecado. Nós somos tirados do pecado e vivemos pela graça de Deus. E já não somos mais escravos. Não somos mais servos do pecado. Mas sim, nós somos servos da justiça e servos de Deus. Agora, pois, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. A vida eterna é a carreira nos proposta. A vida eterna, ela começa aqui. A bênção de Deus, ela chega na sua casa aqui. Para os seus filhos, no seu casamento. Você, quando entrega a tua vida para Jesus, e você já se torna um cidadão eterno, você já recebe as bênçãos de Deus sobre a sua casa. E as promessas de Deus já chegam sobre você. Eu sempre conto um testemunho que meu pai já deu, o pastor Luiz. E eu sempre me lembro que quando ele se converteu, ele falou que ele olhava no espelho e ele via os seus olhos secos. Como se não tivesse brilho, né? O olho dele era seco. Ele ficava, era algo que mexia com ele. Ele olhava e o olho era seco, não tinha brilho. Mas ele via outras pessoas que eram cristãs, quando ele se converteu. E uma delas era a nossa irmã Fátima. E ele falou que olhava no olho dela e o olho dela brilhava. Tinha, a forma que ele se expressa é que tinha água no olho, sabe? O olho era encharcado assim. E ele olhava e falava, mas o olho dela tem água e o meu é seco. E aquilo marcou ele, a vida dele. Até o dia que ele entregou a vida para Jesus. Ele fez a oração entregando a vida dele para Jesus. E ele falou que quando ele olhou no espelho de novo, o olho dele já não era mais seco. Tinha brilho. Hoje nós temos um entendimento do que é esse brilho. O que é essa luz? É Jesus. O brilho é Jesus. Então, quando nós recebemos Jesus, irmãos, os nossos olhos já são encharcados, vamos dizer assim. Os seus olhos já recebem a bênção de Deus. E essa bênção vai até o seu casamento. E o seu casamento se torna doce como mel. O seu relacionamento se torna um casamento abençoado. Porque você tem a presença de Deus com você. Você tem a presença de Deus na sua casa. E, consequentemente, se o seu casamento é abençoado, os seus filhos são abençoados. Os seus filhos recebem a bênção de Deus. Recebem a alegria de poder estar na casa do Senhor. Recebem a alegria de poder vir no domingo de manhã receber a palavra de Deus ou no domingo à noite. Recebem a alegria de Deus de poder participar de um acampamento infantil, do mundo ágape, ou do avalanche, ou dos jovens ágape. Recebem a alegria de estar na casa de Deus. E essa alegria a gente recebe através da bênção, da carreira que nos é proposta. Você poder acordar no domingo, como nós hoje, pela manhã, e vir à igreja receber a palavra. Isso é um privilégio. Isso é uma bênção da carreira que nos está proposta. Claro que em tudo isso, irmãos, no casamento, no relacionamento com os filhos, na vida, existe uma condição para receber a bênção. Que é a fidelidade a Deus. Lembra os embaraços? Se os embaraços ainda existirem, a carreira não vai ser completa. Ela não vai ser com a mesma facilidade, talvez, que o seu irmão do seu lado tenha. Porque ele não se envolve com os embaraços. Ele é livre, ele já não tem nada preso, ele procura fazer as coisas certas. Ele ouve a voz do Espírito Santo. Então, ele consegue andar, ele consegue ter uma vida cheia do Espírito. Mas isso não faz ele melhor ou pior do que você ou vice-versa. Isso nos mostra que nós podemos também viver uma vida abençoada. Sabe quando você olha para uma família e fala assim, puxa, essa família é abençoada. Olha o casamento, olha os filhos, é uma bênção. Nada vem de nós. Tudo vem de Deus. É a bênção de Deus sobre aquela casa. É a carreira proposta para a eternidade. Porque quando nós somos libertos do pecado. Quando nós deixamos os embaraços de lado. Quando nós nos afastamos do pecado que nos rodeia de perto. Deus vem nos abençoando todos os dias. Todos os dias. Amém? Agora eu queria que você voltasse lá em Hebreus. Nós vamos ler o versículo 4. Onde nós estávamos? Hebreus 12, 4. Diz assim. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ainda você não resistiu. Você ainda não prevaleceu. Até o sangue. Quando a gente entende até o sangue. É quando você não lutou até o fim. Combatendo contra o pecado. Nós temos um inimigo. Que existe e é real. E se chama Satanás. Ele existe. Ele é real. Ele já está condenado. E por isso. Ele quer levar muitos com ele. A condenação eterna. Jesus nos chama para a vida. Jesus diz. Vem, eu tenho vida eterna para você. Eu tenho uma vida de paz. Eu tenho para você a eternidade. Além da eternidade. Eu tenho para você uma vida em abundância. É até estranho não querer Jesus. Porque Jesus está te oferecendo uma vida de abundância. Uma vida de paz. E a eternidade. E Satanás quer roubar. Matar e destruir. Ou nós escolhemos andar com Jesus. E temos todas as bênçãos de Deus. Ou escolhemos andar no pecado. Com Satanás. E ele vem para roubar, matar e destruir. Tira tudo aquilo que é de Deus. Todas as bênçãos de Deus nos são tiradas. Ele nos dá prazeres carnais. Prazeres momentâneos. Talvez uma bebida. Uma droga. Um sexo. Talvez um momento de prazer. Você vive um momento de prazer. E logo acaba. É como quando... Eu não cheguei a beber. De ficar assim embriagado. Muito louco. Vamos dizer assim. Mas é como quando bebe. Aí no outro dia... Ai, que ruim. Uma sensação ruim. De ressaca a gente fala. Fica ruim. O corpo ruim. Acho que dor de cabeça. Deve ter ânsia de vômito. Etc. É ruim. Porque a noite foi legal. Foi uma farra só. Aconteceu um milhão de coisas boas. Mas no outro dia... Quem já passou por isso sabe o que eu quero dizer. Acabou. Acabou o dinheiro. Acabou a alegria. E ficou um monte de embaraço pra trás ainda. Talvez uma briga. Talvez uma briga com um amigo. Até mesmo, às vezes, uma ameaça de morte. Ou uma briga em casa. Porque deixou a esposa. E etc. Só problema. É só problema. Prazer momentâneo. Ficou pra trás. E Jesus nos chama pra nos dar uma vida em abundância. Mas é necessário, irmãos, combater o pecado. É necessário lutar contra o pecado. Satanás está cauterizando as mentes. E aquilo que era pecado... Hoje, Satanás diz que talvez não é tão errado assim. Ah, você trair a sua esposa uma vez só. Não tem problema. Não, foi só uma vez. Ah, você... Se prostituir. Ah, foi só uma vez. Você se embriagar, entrar em embaraços da vida, em confusão. Ah, mas foi só uma vez. Mentir. Ah, mas foi só uma mentirinha. Todas essas coisas nos afastam de Deus. Todas essas coisas são embaraços da vida. E depois do embaraço, irmãos, vem o pecado. Porque como nós lemos aqui em Hebreus 12. Nós temos o pecado que nos rodeia de perto. Mas é necessário que a gente venha combater o pecado. E quando a palavra diz combater, é combater mesmo. É lutar contra. É ir diante daquele problema. Daquilo que te faz pecar. Se aquele caminho te leva ao pecado, se afasta dele. Se aquele caminho te afasta de Deus, se afasta dele. Se aquela música te traz memórias que te trazem o passado. E te trazem dores do passado. Não ouça. Se aqueles pensamentos te trazem dor e tristeza. E te fazem se afastar de Deus. Não pense. Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Lute contra o pecado. Lute contra o orgulho. Contra a soberba. Lute contra tudo aquilo que te afasta de Deus. Para que nós possamos completar a nossa carreira com Cristo Jesus. Versículo 2. 12 e 2. Olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Pela alegria que lhe foi proposta. Suportou a cruz. Desprezando a afronta. E se assentou a destra do trono de Deus. A proposta que lhe foi feita. A alegria que lhe foi proposta. Fez com que Jesus desprezasse as afrontas. Fez com que Jesus vencesse o mal. Fez com que Jesus vencesse a Satanás. E a Bíblia fala, olhando para Jesus. O autor e o consumador. Aquele que escreveu a sua história. Aquele que está com você e vai te ajudar a consumar. Aquele que começou a boa obra na sua vida e vai completar. É Jesus. Esse é o nosso Senhor. Então como que nós podemos vencer os embaraços. Como que a gente se desfaz desses embaraços. Como que a gente deixa o pecado de lado. Através de Jesus Cristo, irmãos. Quando nós olhamos para homens. Quando nós deixamos de nos relacionar com Deus. Por homens. É uma injustiça. Porque Deus nos resgatou. Através do seu filho Jesus Cristo na cruz. Então nós temos que olhar para Jesus. E muitas pessoas deixam de se relacionar com Deus. Muitos irmãos nossos deixam de se relacionar com Deus. Porque olham para pessoas. Olham para o pastor. Olham para o apóstolo. Olham para os líderes de ministério. Só que se esquecem. Que nós somos todos iguais. Sujeitos às mesmas falhas. Hoje eu posso vir aqui e pisar no seu pé, irmão. E te machucar. Não porque eu quero. Porque eu tenho que lutar contra isso também. Não porque eu sou sujeito. Eu vou aceitar, não é verdade? Mas eu vou lutar para não te machucar. Mas eu posso pisar no teu pé hoje e te machucar. Mas amanhã pode ser você pisar no meu pé. Porque nós somos iguais. Nós estamos sujeitos. E nós somos pecadores. E nós lutamos contra o pecado. Através da graça de Deus. E através do Espírito Santo. Nós lutamos contra o pecado. Nós nos afastamos do pecado. Para que nós possamos combater ao pecado. Jesus combateu o pecado até o sangue. Ele entregou. Ele se entregou na cruz. Ele se esvaziou do seu sangue. Sem pecado. Para resgatar a nossa vida. E através de Cristo Jesus. Hoje nós podemos acessar a Deus. E podemos ter uma vida em abundância. Então quando nós lutamos contra o pecado. Nós expressamos a Deus. O nosso amor. E a nossa fidelidade a Ele. Quando nós rejeitamos, irmãos. Os embaraços da vida. Quando nós rejeitamos os embaraços da vida. Nós mostramos para Deus. Que nós amamos a Deus. Quando eu comecei. A me atentar. Que muitos embaraços eu tinha. E comecei a desfazer. Comecei a desatar esses laços que me rodeavam. Não me impediam de andar. Mas me impediam de ir mais rápido. E eu comecei a desatar eles. E em nome de Jesus. Eu não vou viver mais esses embaraços. A minha vida foi completamente diferente. Os meus passos foram mais largos. A bênção de Deus. Chegou mais rápido. Na minha casa. A bênção de Deus. Chegou mais rápido no ministério. E hoje nós podemos fazer. Tudo aquilo. Que Deus deseja que nós possamos fazer. Estou sujeito? Todos os dias. Posso pecar? Todos os dias. Mas eu luto contra o pecado. E se eu cair. Eu tenho um advogado. Que se chama Jesus. Que intercede no céu por mim. E me conhece. E sabe as minhas fraquezas. Conhece as suas fraquezas. Sabe até onde você pode suportar. E por isso ele não deixa. Que você seja tentado. Além daquilo que você pode suportar. Três. Doze e três. Considerai, pois. Aquele que suportou. Tais contradições dos pecadores. Contra si mesmo. Para que não enfraqueçais. Desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, pois. A Jesus. O autor. E consumador da sua fé. Olha para Jesus. Se você chegar na sua casa hoje. Se você chegar até a sua casa hoje. Ou aqui na igreja. E você pedir a Deus em nome de Jesus. Ele vai falar com você. O Espírito de Deus vai te conduzir ao Pai. O Espírito Santo vai te conduzir. É uma promessa de Jesus para todos. Pastor, mas eu estou sujo. A minha vida. Eu estou cheio de embaraço. Não só embaraço. Eu estou cheio de pecado. Então, nós estamos no lugar certo. Porque é aqui que Jesus nos purifica. É na casa do Senhor. Essa palavra que. Deus está ministrando aos nossos corações hoje. É para nós. Porque nós precisamos. Dessa palavra. Essa palavra não seria ministrada pelo Espírito Santo a nós. Nessa manhã. Se nós não precisássemos, irmãos. Então, com certeza, eu e você precisamos dessa palavra. E por isso o Espírito Santo está nos dizendo ela. Então, não importa a condição que você chegou. Os embaraços. As tomadas de decisões. Ou os pecados. Ou a... Jesus está dizendo. Se afasta. Sai. E vem viver uma vida em abundância. Olha para mim. Eu sou o autor e o consumador. Eu posso te ajudar. Eu posso mudar a tua vida. Eu posso mudar o teu casamento. Eu posso mudar a tua vida profissional. Eu posso mudar a tua vida sentimental. Eu posso fazer. Jesus está dizendo. É só olhar para mim. E se nessa manhã. Nós nos achegarmos a Deus. Ele vai se achegar a nós. E ele vai mudar. Esse pensamento. Ele vai mudar. Ele vai tirar. Esse sentimento. De desânimo. De tristeza. Ele vai apagar os seus pecados. E vai te dar uma nova chance. Como nós lemos agora. Há pouco. O salário do pecado. Irmãos. É a morte. Você trabalha. Você recebe. Você peca. Você recebe. O salário dele. É morte. E ele vai nos envolvendo. Nos envolvendo. Até o ponto. Que Satanás vem para ceifar. A nossa vida. E por fim. Hebreus capítulo 4. Volta um pouquinho. Hebreus. Capítulo 4. Versículo. 14. Nós vamos ler até o 16. 16. 16. Hebreus. Hebreus 4. 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Jesus. Filho de Deus. Que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha a fé aqui. Olha a fé no autor e no consumador. Olha onde os nossos olhos devem estar todos os dias. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja aqui que tem uma condição da vida. Como foi com Jesus, assim é comigo e com você. Em tudo somos tentados, irmãos. Mas, em tudo, não devemos pecar. Não devemos viver em pecado. Jesus, em tudo, foi tentado. Mas em nada pecou. E por isso o Filho de Deus resgatou a humanidade das trevas e trouxe para a luz. Porque em nada ele pecou. Em nada. Ele venceu o próprio Satanás no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. E lá ele venceu o Satanás. Quando Jesus se entregou para morrer na cruz. As suas últimas palavras ali ao Pai. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não o cálice de ir à cruz. Porque Jesus veio para isso. E ele estava disposto a enfrentar a morte de cruz. Mas ele sabia que o pecado da humanidade viria sobre ele. E naquela hora o Pai se afastaria dele. E ele não queria ficar longe do Pai. Jesus não queria deixar a cruz. Ele queria vencer. Ele queria ir. Porque o que foi proposto, a alegria que foi proposta a Jesus, como nós lemos aqui. Isso foi aceito por Jesus Cristo. E ele falou, eu vou, Pai. E ele aceitou. E quando ele fala, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele entende que todas as tentações e provações passaram sobre ele. Mas em nada ele pecou. E nós, irmãos, também somos tentados em muitas coisas. E cada um é tentado aqui segundo as suas concupiscências. Talvez, para você, um copo de bebida seja uma grande luta. Para mim não é. Talvez aquilo que para você seja um grande problema, para mim não seja. E vice-versa. Por isso somos diferentes uns dos outros. Por isso temos que ajudar uns aos outros nas suas tentações. E não julgar uns aos outros. Talvez a pessoa que você tanto julgou tenha problemas na prostituição. E você não entende. Ore e peça a Deus que fortaleça a fé dessa pessoa. Ou essa pessoa tenha problema com mentira, com orgulho, ou droga. Enfim. Não devemos julgar uns aos outros. Por quê? Porque aquilo que é difícil para você, talvez não seja uma tentação para mim. Mas aquilo que é uma tentação para mim, talvez não seja uma tentação para você. Mas o fim de todos nós é o mesmo. É a eternidade com Jesus. Jesus não vê... Ele não tem distinção. Ele vê todos aqui iguais. Jesus ama a todos. Deus amou o mundo. E entregou o seu filho para morrer por nós. Então, em tudo nós somos tentados. Nós... Jesus ensinou... Nós não vamos ver em Mateus capítulo 6. Jesus ensina os seus discípulos a orar. E nós sempre oramos agradecendo pelo alimento. E é lícito. Tem que orar mesmo, né? Em casa a gente só ora em inglês agora, irmãos. É uma regra. Porque a gente está aprendendo inglês, né? Depois tem até um recado aqui. Que vai ter aula de inglês aqui na igreja agora. Também. Então a gente ora em inglês. O meu vocabulário é curto, né? Eu sou o mais atrasado, confesso. As meninas já estão na frente. Elas já têm mais vocabulário. Tem hora que elas oram algumas coisas lá que eu já nem entendo. Depois eu tenho que pesquisar para saber o que elas oraram. Como o assunto é a bênção sobre a refeição, é fácil de você juntar as palavras, né? É lícito. E tem que agradecer pelo alimento. Mas tem uma parte da oração que talvez a gente não nos atente. Livra-nos do mal. Quantos aqui oram todo dia e falam, Senhor, livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal, Senhor. Sai de casa e, Senhor, me livra do mal. Eu não oro, irmãos. Eu quero começar a orar. Em nome de Jesus, depois dessa palavra. Mas eu oro, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe o meu dia. Peço que o Senhor esteja comigo. Peço que o Senhor abençoe o meu trabalho. Que o Senhor abençoe aqueles que trabalham comigo. Peço que o Senhor esteja ao nosso lado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos. Vamos, time. Vamos trabalhar. Mas, às vezes, a gente não se atenta que, ao nosso redor, o pecado que tão de perto nos rodeia. É necessário. Se não fosse necessário esse livramento do mal, Jesus não teria ensinado os discípulos a orar. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Tem um mal que me rodeia. Tem um inimigo que me persegue. Livra-me dele, Senhor. Em nome de Jesus. Aí sela, né? Aí, como diz o apóstolo Alexandre, aí já é covardia. Livra-me do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Aí o inferno treme. E o mal tem que sair. E você vai viver a sua vida em abundância, em paz, em nome de Jesus. Versículo 16, 4, 16. E eu queria chamar o ministério de louvor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como é chegar, irmãos, com confiança ao trono da graça? Hoje nós somos salvos através de Jesus, pela graça. Amém? A graça de Deus que nos alcançou e por isso nós somos salvos. Por isso nós temos uma vida em abundância. Por isso nós temos uma família abençoada. Por isso nós temos a oportunidade de sermos salvos. Por isso, quando nós pecamos, nós temos um advogado que se chama Jesus, que intercede por nós. E nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Porque nós temos o trono da graça à nossa disposição. O trono da graça que nos foi oferecido através de Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Como nós temos confiança para chegar ao trono de Deus? Ao trono da graça de Deus? É através da fé, irmãos. É através da fé. Essa é uma das coisas que a fé pode gerar em nós. A confiança de chegarmos até o trono de Deus. Quando aquele paralítico estava à beira do tanque de Bethesda. Toda vez que ele tentava chegar até o tanque, alguém chegava antes dele. O anjo agitava as águas e o primeiro que entrasse na água era curado. Lembra? E toda vez que aquele coxo tentava chegar. Quando ele chegava lá, alguém já tinha entrado e já tinha recebido a bênção. Mas ele tinha fé. E ele falou para Jesus. Toda vez que eu vou, eu chego lá. Alguém já foi. Já entrou. E já foi curado. E eu não consigo. Não tem ninguém que me leve. Você chegar ao trono da graça. É a fé que te leva. É a fé. E quando você chega até o trono da graça. Você alcança misericórdia. E você alcança ajuda no tempo oportuno. Só quem passou por uma grande luta. Sabe o que é uma ajuda no tempo oportuno. É ou não é verdade? Só quem chorou em casa. Sozinho. Você e Deus. Você chorou. Chorou. E Deus enviou alguém lá em tempo oportuno para te ajudar. Para te dar um abraço. Só você sabe o que é uma ajuda em tempo oportuno. E Deus está dizendo para você. Chega com confiança. Vem até o trono da graça. E você vai encontrar graça. A misericórdia. E ajuda em tempo oportuno. Então naquela hora que você clamar. Deus me ajuda Senhor. O Espírito Santo virá sobre você em tempo oportuno. Aleluia. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Com fé. E nós vamos adorar a Jesus. E depois nós vamos orar juntos. Aleluia.